Ai ai, tava jogando ali um futebolzinho com os cria E é isso, agora bora pra casa né, descansar que hoje eu cansei Ou é melhor eu ir pra casa abandonada? Qual será a melhor opção aí pra mim? Seguinte, vou aproveitar aí que eu tô com a S10 monstruosa, ó, camuflada e tudo mais E hoje eu vou tá indo aí nessa casa abandonada de novo Já tem umas uma semana que eu não vou lá, então hoje eu vou tá indo lá pra dar uma olhada de como tá E que no último episódio eu prometi pra vocês que eu ia colocar fogo Porém eu tava pensando nas minhas atitudes e eu acho que eu não vou colocar fogo nessa mansão não Então bora tá indo lá, vamos tá dando uma olhada, tomara que o dono dela não esteja lá Porque mano, se ele estiver lá vai dar muito ruim e é isso mano Vou tentar passar uma noite, não sei se eu passo uma noite lá hoje Não sei o que que eu posso fazer aí, mas eu preciso o mais rápido possível Criar uma solução de acabar com essa mansão porque essa mansão só tá me dando dor de cabeça Então quer dizer que ele é o espertão, é? Vamos ver aí se ele é o espertão mesmo Hoje eu vou armar a maior emboscada da vida dele Vamos ver aí se ele vai continuar invadindo aí a minha mansão ou não Se ele tá achando que ele vai ficar invadindo a minha mansão Ele está muito enganado, bora fazer essa armadilha Ai mano, tô chegando aqui na mansão, mano Tomara que ele não esteja aí, bora parar nosso carro aqui, ó Quer saber? Eu vou parar meu carro de ré aqui Vai que eu preciso sair correndo aí, né? Vai que eu preciso meter o louco e sair correndo de uma vez, né? Bora descer aqui, mano, bora ver qual é que é, mano Deixa eu abrir, ó, abrir Ai mano, é, aperta É, tá tudo aberto aqui, por aqui Tá vazia, rapaziada A mansão tá vazia E seguinte, bora entrar aqui dentro dessa mansão aqui Ou melhor não O que que será que eu faço? Meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda Ai, o que que será que eu faço? O que que será que eu faço, rapaziada? Ele pode chegar a qualquer momento, mano Quer saber de uma? Eu vou entrar aqui dentro, rapaziada, dessa casa, mano Vou ficar aqui dentro Mano, provavelmente ele vai vir pra cá E assim que ele vir Eu armo uma armadilha pra ele Igual ele Ai, o que que eu faço, velho? Minha cabeça tá mil, mano Minha cabeça tá mil Quer saber de uma? Eu vou entrar dentro dessa casa aqui Vou ficar aqui até o dia amanhecer Ai, como esse cara é rebelde Ele entrou mesmo dentro da minha mansão Pois ele não perde por esperar Que a maior emboscada da vida dele vai começar agora Porra Você nunca mais vai invadir aí a minha casa Como assim? Como assim? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, me solta daqui Solta eu daqui Solta eu daqui Eita, não precisa atirar pra cima não Por favor, me ajuda Rapaz Faz o que eu tô te pedindo, rapaz Antes que eu estresse com você Tô com raiva já Seguinte Entra nessa caçamba dessa caminhonete aqui Que eu vou te levar pra um lugar mais tenebroso que você merece Ai, tá bom, tá bom Ai, me solta, me solta Socorro, socorro Ai, esse cara vai aprender quem é Ai, me tira daqui, me tira daqui Me tira daqui, me tira daqui Você vai aprender quem? Com quem você tá mexendo? Você mexeu com a pessoa errada Tô com muita raiva de você Você nunca mais vai invadir a minha casa Você tá me escutando? Socorro, socorro Me tira daqui Ai, você vai me pagar Você vai me pagar Ai, eu não invadi a sua casa Não foi porque eu quis Eu fui obrigado Me tira daqui Por favor, por favor Nunca mais vou invadir Ah, é? Agora você chora, né? Mas na hora de colocar fogo no meu carro Na hora de invadir a minha casa Fazer a maior zona Você não se preocupa, né? Ai, eu vou preocupar Por favor, me tira daqui Tudo que eu te peço Eu te dou meu carro Tudo só me tira daqui Não me abandona aqui não Aqui é muito perigoso Você vai ver com quem você se mexeu Ai, agora eu só preciso achar um local ideal Pra eu me abandonar ele Tive uma ideia de onde eu vou abandonar ele Ai, bati a caminhonete dele Ainda bem que a caminhonete não é minha Seguinte Vou abandonar esse cara lá na ilha da praia Que lá Fiquei sabendo que tem pessoas perigosas E aí ele fica lá e se ferra mesmo E essa caminhonete agora é minha Me tira daqui Por favor, por favor Ai, pra onde você vai me levar? Pra onde você vai me levar? Me tira daqui Socorro, socorro Ai, por favor Me tira Ai, bateu Ai, ai Droga, 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 droga Bati a caminhonete Eita, eita, eita Tá vendo o seu merda? Tá vendo o seu merda? Você fica aí gritando Eu me desconcentrei E bati a sua caminhonete Aliás, a sua caminhonete não A minha caminhonete Vou dirigir aqui igual doido Porque agora eu vou te abandonar Nessa ilha Você vai ver o que é bom pra tosse Ai, você bateu minha caminhonete Você me paga Me tira daqui, por favor Me tira daqui Me tira daqui Você vai ver Você vai ver, rapaz Você vai ver Ah, seu merda Tá vendo o que você fez? Você fez eu perder o controle da caminhonete Agora a caminhonete que seria minha Tá toda batida Você me paga Você me paga Ai, deixa eu chegar nessa ilha aqui logo Deixa eu chegar nessa ilha logo aqui De uma vez por todas Eu vou abandonar você hoje Eu vou abandonar você hoje aqui Pra você nunca mais Você me paga Você me paga Você me paga Caramba, mano Eu nem acredito nisso, véi Ai, eu tô todo dolorido O dono daquela casa, mano Arrumou Armou uma emboscada pra mim, véi Eu não acredito nisso Ele armou uma emboscada pra mim E eu acabei caindo nessa armadilha Mas ele me paga Ai, véi Agora eu perdi tudo Perdi minha caminhonete Perdi aí Tudo, mano Tudo Perdi meu respeito Perdi literalmente tudo Ai, eu tô todo machucado, mano Nossa, ainda bem, mano Que eu parei de filmar Porque ele me arrebentou ali de porrada, véi Me deixou aqui nessa ilha, mano Agora é 3 horas da manhã, véi Só me resta aqui essa fogueira pra mim Me esquentar Porque, mano, tá muito frio Mas esse cara me paga A brincadeira dele tá apenas começando Se é brincadeira que ele quer Brincadeira que ele vai ter Ah, droga, viu Agora, mano Eu vou ter que bolar um plano infalível Pra mim invadir aquela casa abandonada Porque agora eu tenho certeza Que aquela casa abandonada é dele E ele não está pra brincadeira Ele ficou muito bolado comigo aí Que eu coloquei fogo no carro dele E agora eu preciso ter Alguns planos Pra acabar com a raça dele Então Ai, a brincadeira tá apenas começando Ai, ai, ai Agora Vou ter que comprar uma Outra caminhonete Vou ter que comprar Meus equipamentos Minha arma Que ele roubou E agora já era, véi Já era Meu respeito Meu nome Acabou Como assim? Isso não vai ficar assim E aquele cara Pode deixar que eu vá atrás dele Eu não perguntei o nome dele Eu não quero saber o nome dele Mas na próxima segunda-feira Eu vou armar a maior emboscada Pra vida dele Se é brincadeira que ele quer Brincadeira ele vai ter Me aguarde Dono da mansão abandonada Porque o que é seu Tá guardado Ha, 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 ha Então pra você que tá ansioso Pros próximos episódios Já deixe o seu like E se inscreva no canal Porque o dono da mansão Abandonada Está muito ferrada Porque o Felipe Kate Vai avançar